Agora Moro não pode mentir, dizendo que escândalo tucano nunca chegou até ele. Surge agora uma denúncia bombástica, abre aspas. Em e-mails, FHC pede doação a Marcelo Debrecht, o de sempre, fecha aspas. O tucano FHC nem é investigado, apesar de ser citado na Lava Jato várias vezes, envolvido em corrupção a Petrobras e em muitas envolvendo até seu próprio filho. Se a Lava Jato não conseguiu provar a propriedade de Lula, tanto no Triplex de Guarujá como no sítio de Atibaia, FHC tem apartamento de luxo em Paris, de Nova York, e fazenda com aeroporto no Brasil, que foi comprada por 20 dólares. Isso mesmo, 20 dólares. O juiz Sérgio Moro, em julho de 2016, disse que não julgou casos relacionados ao PSDB, porque investigações sobre o partido não chegaram a ele. Moro revela que nunca investigou. Imagine prender um tucano. Tucano Aécio Neves é recordista em denúncia da Lava Jato, chefiada por Moro. Os senadores tucano Aécio Neves, José Serra, Sérgio Guerra, Antônio Anastasia, já foram citados na Lava Jato. A mesma Lava Jato que Blindo Estucano acusa Lula de ser proprietário de um Triplex de Guarujá, sem nunca ter mostrado o registro do imóvel ou qualquer outro documento válido em nome de Lula. Muito pelo contrário, o Triplex chegou a ser penhorado pela juíza Luciana Corrêa Torre de Oliveira, da segunda vara de execuções de títulos extrajudiciais do Distrito Federal, como garantia de dívidas da OAS. Só isso já prova que o imóvel não é de Lula e sim da OAS. E o mais grave, Lula foi preso por conta de uma delação premiada de Léo Pinheiro, dono da OAS, que disse que tinha feito uma reforma no Triplex de Guarujá, a pedido de Lula, como pagamento de propina. E o pior, Lula está preso por uma reforma que nunca existiu no Triplex e que também não é dele. E com aval do juiz, pois foi o próprio Moro, pessoalmente, que impediu, por várias vezes, os advogados de Lula de vistoriarem a dita reforma no Triplex. Além de não permitir que se visse o apartamento, o que comprovaria logo no início que não havia reforma alguma, como também o juiz proibiu que os advogados de Lula tivessem acesso às notas fiscais. Hoje sabido que eram notas frias e falsas e muitas emitidas em Curitiba, terra de Moro. Aliás, Lula já comprovou, com fotos e vídeos disponíveis para todos na internet, que não existiu a reforma pela qual foi preso. Mas é importante saber que o mesmo juiz Sérgio Moro, que chefia a Lava Jato, em 1990 chefiava a investigação do Banestado. Segundo o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, discursando no plenário do Senado, do Senado Federal, abre aspas, A mãe de toda a corrupção, o maior escândalo não é o mensalão ou o petrolão, é o Banestado que foi chefiado pelo juiz Sérgio Moro, que surrupiou dos cofres públicos meio trilhão de reais, um escândalo exclusivamente tucano e nenhum deles foi preso. Fecha aspas. Será que finalmente a Lava Jato chefiada por Moro vai prender um tucano? Rio de Janeiro, 7 de junho de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado ao APRJ 75300, ex-presidente do Sindipet RJ, ex-diretor do Diaese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP-FNP e também autor do livro A Outra Face de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.